Aê! Finalmente, mulher de Deus! Mulher, eu já tava na terceira solicitação. Porque quando eu envio, aí fica aparecendo pra você várias pessoas, né? Porque a galera quer participar. Aê! O que importa é que... Deu certo! E aí, lindona? Já se apresenta aí pro povo. Porque tem muita gente que tá assistindo essa edição agora do BBB. Que tá se tornando um BBB maníaco agora, né, Carol? Eu acho que por conta dessa sacada de Boninho, né? De colocar figura pública e com a quarentena as pessoas deram mais abertura a conhecer os participantes a participar, né? Dos paredões, dos domingos. E... E aí tá bem bacana, né? Porque a gente só ouve falar isso. Muito! E Carol participou do BBB 19. Então, assim, tá super fresquinho ainda na cabeça. Tá muito fresco. Eu paro pra pensar, Vivian, que fez um ano agora que eu saí da casa. Olha que loucura! Meu Deus do céu! Não, e fazendo uma retrospectiva, assim, da sua participação, você foi pro paredão cinco vezes. É! Sempre com aquela competência. É, aquele geralzão, né? Que foi o primeiro. É, exato. Então, assim, foi... Então você viveu essas sensações de uma forma muito intensa, né? Porque só quem vai pro paredão sabe. Como é que tá os seus comentários em relação a esse BBB? Assim, Carol, você tá torcendo por alguém? Eu tô torcendo pra mim. Você hoje, por exemplo, tem um paredão 100% feminino, você tem algum palpite de quem vai sair? Então, desde o princípio, quando eu soube que Mari ia entrar, eu comecei a torcer pra ela, né? Porque eu conheço ela aqui fora. Ela é baiana também. Eu acho ela uma mulher verdadeira. Super amiga. E eu vou torcer... Falei, vou torcer pra Mari. E também, no princípio, assim, logo quando começou, eu falei vou olhar, né? Observar os participantes da pipoca, né? Porque tinha camarote e pipoca. Até então eu falei vou pegar o meu preferido da pipoca. E esse é um Big Brother que a gente oscilou demais os sentimentos, né? Para com eles lá dentro. A gente chamava um participante. Três dias depois, a gente já estava... Meu Deus, eu odeio esse cara! Eu odeio essa mulher! Você achou estranho assistir, assim? Porque é o seu primeiro ano assistindo depois de ter participado. Eu... Tem aquela coisa do ciúme que todo mundo diz que tem, né? Você... Não, meu Deus! Ano passado eu estava lá, mas teve aquela coisa de assistir com mais... Com um olhar mais detalhado, sabe? Mais atento ao jogo de cada participante. Vendo, assim, que aquele participante estava indo por um lado negativo, de falar mal das pessoas. Então, a análise é... E é diferente. Carol, ó, seguinte. Eu vou aproveitar, inclusive, para fazer um quiz com você, tá? Para a gente testar os seus conhecimentos em relação às edições de Big Brother. Porque essa edição do BBB20 é uma edição comemorativa, né? Que traz aí várias referências de outras edições. Então, assim, vou aproveitar para fazer esse quiz com você. Beleza? Vamos lá, vamos lá. E, galera, pode continuar mandando comentário que depois eu leio aqui vocês, viu? Das torcidas para o Paredão de hoje. Ó, pergunta número 1. Em qual edição do reality o ator Juliano Larram entrou no BBB fingindo ser ex-participante do Big Brother do Líbano? Letra A. 16. Meu Deus, nem precisou colocar as alternativas. Ela acertou. Arrasou, BBB16. Eu lembro dele e de Munique. Pronto. Que teve o romance. Tá vendo? Bem bom. Comecei a ver. Arrasou. Um pontinho para você. E, assim, até hoje eu acho que tem gente que chipa o Larram e a Munique porque ele entrou ali, na verdade, como um ator, né? Ele entrou interpretando esse participante do Líbano. Mas a gente aqui fora acreditou tanto. Torceu tanto, né? Que até hoje tem muito... Tem uma torcida boa no Twitter para esse casal. É verdade. Ó, deixa eu até ver aqui os comentários. O pessoal super acertou também o BBB16. Eu acho que estava fresquinho também, né? Ah, é. Estava próximo. O pessoal lembrava. Vamos para a próxima. Na edição do BBB7, olha aí, um pouquinho mais lá atrás, um dos brothers foi parar no Gran Hermano, o BBB argentino. E aí, quem foi? Letra A, Fanny. Letra B, Alemão. Ou letra C, Iris. Iris. Quem foi parar no Gran Hermano? Iris. Olha, essa eu acertaria porque Iris foi a nossa última convidada aqui da live. E aí, a gente comentou sobre isso, sobre a participação dela no Gran Hermano. Então, assim, ficou fácil para vocês aí também. Ai, mas eu não assisti, não. Então eu tô com Deus. Ah, então você já sabia? Não sabia, não. Mas assim, me veio, assim, em algum momento da vida, lá no passado, porque BBB7... É, antigo. Gente, olha, a Carol chutou e deu certo. Foi pela intuição. Foi. Ó, vamos para a última pergunta. Vamos ver agora. Já tá dois a um, né? Então, assim, dois a zero, no caso. É, dois a zero. Com muito show. Ó, no BBB15, que brother pediu para sair da casa? Letra A, Tamiris. Letra B, Amanda. Ou letra C, Aline. Não aguentou o papo e pediu para sair. Meu Deus. BBB15? Aham. Quem foi o campeão do BBB15? Ave Maria, eu lembro que se eu te falar agora quem ficou em segundo lugar, eu vou te dar a resposta. Tamiris. Ah, com o César. Tá aqui, ó. A Neila Souza colocou. Tamiris. César ganhou. Foi a Samiris. Acertou. Ó, o pessoal já tava aqui também super respondendo. Mano, e você acertou as três perguntas. Você tá ótima de conhecer de brother. Você é uma ex-BBB. Você é uma ex-BBB de respeito. Agora, Carol, você arrasava nas festas, na sua edição, né? Você aproveitava muito e nessa edição é uma edição que tá sendo marcada aí pela galera inimiga do fim. Eles ficam até o último segundo. Você tá assistindo? Assim, como é que tá? Porque essa quarentena a gente agradece aí que eles fiquem. no começo, né? Eu só tava assistindo formação de paredão, eliminação e jogo da discórdia, que é muito bom, né? Eu adoro jogo da discórdia, porque as pessoas têm a oportunidade de fato de falar, né? De se comprometer. De se comprometer e de falar realmente o que tá preso, né? E eu senti que o BBB 19 foi um BBB muito especial para as festas, né? Tudo muito no detalhe. Uma criatividade absurda da produção. Então, a gente esperava muito, assim, com muita sede, com muita alegria, aquelas quartas e sábados. Sim. E o BBB 20 tá com plans a mais, né? Então, eu tô babando pelas festas, pelo cenário, pelas fantasias. E eles são inimigos do fim. Todas as mulheres e todos os homens que entraram nessa casa. Porque na minha edição, Vivi, tipo, teve uma época, assim, no começo das festas, eu dormia um pouco mais cedo. Tereza sempre voltava também um pouquinho mais cedo, tomava todas e voltava. E depois que Gabi falou assim, quero quando amanhece que toca as músicas de Caetano, que você ama, da Bahia. Eu falei, ah, então vou ficar de manhã para ver o que acontece. Uma vez que eu fiquei de manhã, nunca mais deixei de ficar. É, mas é isso. E assim, esse ano, a gente tem o BBB Retro, que traz um pouco, não só nas festas, mas também nos quartos, no cenário da casa, nos monstros, nas provas. É, eles trazem ali alguma coisa de outras edições, né? Uma inspiração de outras edições. Tem alguma coisa que rolou na sua edição que você gostaria que voltasse nessa edição? Pode ser um monstro ou uma festa. Agora a gente já até não tem mais monstro porque não tem mais anjo. Mas tem alguma coisa que você olha, assim, para a sua edição e fala, olha, isso aqui, essa festa aqui, ou então essa prova aqui deveria voltar? Ó, você sabe que o meu monstro foi considerado o pior monstro de todas as edições do Big Brother, né? Nossa senhora. Aquele monstro de cobra que eu ganhei, que eu fiquei sem braço, só, ó, o rostinho do lado de fora, precisava todo mundo me dar comida. Alguém dar comida. É, eu só respirava quando tirava a roupa para tomar banho. Eu acho que era um monstro que merece vir em 2021, viu, Boninho? Viu, Rede Globo? para saber se quem vai ganhar esse monstro vai passar, ó, tão mais esportiva como eu levei. Olha o seu fã clube aqui, Artes Peixinho, colocou bem assim, o monstro da bichinha. É uma forma de rir, mas também de sentir um pouco de dó, né? Você levou algum monstro na sua edição? Eu nunca fui monstro, tu acreditas? Eu fui duas vezes. Não me deram monstro, eu estava ali, ó, de boinha. Você estava de boas. Não, eu até vi vezes que eu até comecei a colocar a roupa de, academia, porque para ficar embaixo ali do figurino do monstro um short de academia era melhor. Aí eu colocava, eu falava, não, hoje eu não vou escapar. Hoje sou eu, vou colocar aqui. Mas aí não me escolhiam. Eu é que não ia pedir, né? Recentemente a gente teve um último monstro ali da Gisele e da... E da... Nossa. Marcela. Da Marcela, que foi... Eu ia falar a Isa, tu acreditas? Isa deve estar assistindo a gente. Não, o monstro de Isa, aquele quadro pendurado na cabeça. Aquele quadro da Isa também era ruim. Para dormir, meu Deus, era horrível. Mas agora esse último monstro da Gisele e da Marcela, elas já estavam conseguindo. A Gisele, então, encarnou ali num mau humor... Mau humor terrível. E sabe o que no monstro... Eram muitas horas, né? Você não pode também reclamar muito do monstro. Porque elas ficavam duas horas dançando. Que monstro era esse? E aí elas ficavam mais irritadas ainda, né? E eu acho que isso faz com que a música volte com mais frequência. É verdade. Então tem que pegar o monstro e falar assim, ó, faz parte do jogo. Vou levar esse monstro aqui na esportiva. Acho que é por aí. Não sei. Não, o jogo inteiro você tem que ir levando na esportiva, inclusive quando você vai perdendo amigos, né? Agora, Carol, como é que tá essa vida de pós-BBB? Porque a gente sabe que você foi uma das participantes, assim, que mais marcaram a sua edição. E depois você saiu super querida. Os seus fãs clubes aí tão devotos, sempre lhe acompanhando nos trabalhos. Eu vejo você, Isa, sempre viajando, trabalhando muito. Vocês formaram ali um quarteto forte, inclusive para as festas, né? Você, Isa, Ari, Paulinha. Como é que tá essa vida de pós-BBB? O que você diria, por exemplo, para um ex-BBB dessa edição que vai sair assim, vai ser jogado nessa vida agora? É isso, se jogar. É isso que você falou. É se jogar de cabeça e aproveitar as oportunidades, sabe? Porque quando a gente tem a oportunidade de entrar no Big Brother, é uma grande oportunidade, né? Que eu acho que quem foi escolhido, quem se inscreveu e conseguiu, você tem que ir com foco, né? Lá dentro. Você tem que jogar, se tem que ser você. E aqui fora, dá continuidade à sua verdade. Porque quando você sai, assim, muita gente quer estar perto, muita gente quer que você faça, né? Tal trabalho, tal marca, quer que você faça presença. E aos poucos, você vai fazer aquilo, porque é tudo muito novo e todo mundo quer trabalhar. E aos poucos, e direcionando o que realmente tem a ver com você, o que é a sua verdade. E abraçar cada vez mais esse povo que espera a gente aqui fora e dá tanto amor e carinho. Eu sou muito grata, como você falou, meus fã-clubes são assim, é um aquário, né, Vivian? É um aquário. Ah, que coisa linda! Cada dia tem um peixinho entrando novo e a gente é uma família. Então, eu diria isso, que é pra aproveitar mesmo, assim, o boom da fama com leveza, sabe? Atento a... Dá oportunidade mesmo à sua criatividade, às oportunidades, mas que tem a ver com você. E eu fiquei também, assim, sentida por eles, né? Porque a saída do Big Brother é uma coisa muito importante pra gente, né? Como a gente falou anteriormente, é esse momento de estar todo mundo te esperando e em quarentena, né? Vai ter que esperar com calma, ter paciência. Mas vai dar tudo certo. A gente vai se adaptando, vai dando um jeitinho, né? Faz ligação de vídeo, que nem a gente tá fazendo aqui agora. Não temos como se levar pro estúdio, mas aí a gente faz aqui de vídeo e tá ótimo. A galera interage igual. Tá bom também. E tudo certo. Então, ó, galera, quarta-feira a gente espera vocês no BBB Eliminação. E, Carol, grande beijo. Obrigada. Obrigada, lindona. Hoje e depois, multishow, 45 minutos. Eu não perco. É isso aí. Logo depois do Paredão, sempre tem uma tretinha rolando nos 45 minutos do multishow. Sempre. Obrigada. Obrigada. A gente fala. Obrigada, multishow. Tamo junto.